E aí, rapaziada, que curte o Timão Universitário na nossa página no Facebook, na Rádio Coringão, enfim. Só passando aqui para dizer que o programa volta ao vivo, segunda-feira, dia 5 de fevereiro, já com o novo presidente do clube, que será eleito no sábado, dia 3, né? Enfim, é a novidade, né? Já foi declarada. Também não é novidade falar com o ex-gando de São Paulo, né? Você já está acostumado com isso, você que acompanha o programa. O programa, o ano passado inteiro, por exemplo, você não viu nenhum programa com o ex-gando de São Paulo, enfim, já, não sei se chega a ser notícia, com o ex-gando de São Paulo, mas o programa volta nesta segunda-feira ao vivo, já com o novo presidente. O programa que teve a honra de fazer o primeiro debate entre os candidatos, né? O Timão Universitário aqui na Universidade de Guarulhos, e também entrevistou todos eles pessoalmente, né? Aqui no programa, vocês conseguem encontrar no nosso canal no youtube.com.br, blog do Vitão. E também na nossa página no Facebook, o arquivo desses programas. Volta na segunda-feira aí, já com o presidente eleito e o Corinthians já na liderança do seu grupo no Campeonato Paulista, tá certo? Beleza, pessoal do Timão Universitário, da Rádio Coringão? Conto com audiências de vocês nesta segunda-feira, das 13 às 14 aqui, ao vivo, no Facebook do Timão Universitário, e também na Rádio Coringão, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes, seu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé Lá. É tudo nosso, é nós no Timão Universitário. Casinão, casinão.